Eu já vou deixar o convite, tipo o Chuck, se caso ele entrar, ele vai entrar. Eu, filho da puta, por que não entrar mais? Espera ele. Ele tá configurando a live. Você viu a cadeira gamer do... Não, tô o trono, pô. O trono do trono gamer. Cadeira gamer, pô. Cadeira gamer. Cadeira gamer? Cadeira gamer? Ah, ele é de chefe, hein? Não tem Game of Thrones não, é o trono dos games. É o trono dos games. Eu vou lá embaixo só pra matar meus zumbis, vou ver se não tem. Não tem mais não, já limpamos. Tem alguma coisa aqui. Tem uma munição ou alguma coisa. Não tem muita munição aqui. É, alguém cagou alguma coisa aí. Foi vocês? Não. Tá com alguma coisa? Ah, eu toquei uma granada. Espera um pouquinho aqui pra mim. Eu não sei. Cadeira gamer. Todo dia, quando passar esse barril no meu lugar. Tá, vamo lá. Vamo lá. Cadê tu? Cadê tu. Tamo aqui ó. vocês tão rápido um gatilho só capa aqui né jogamento de fora puxa puxa ó tem munição aqui dentro ó eu ganhei perto as fotos ai ó as minhas? não deu deu do S os povo vão levantar ó aqui tem granada aqui em cima eu lembro que Porque antes quando eu jogava esse jogo, eu ia pisar nos caras naves, jogava de manito e me matava. Olha, tem uma carta aqui. Não, quando você pega vai lutar todo mundo. Aqui ó, tem munição aqui ó, nessa casa que eu tô. A primeira casa aqui ó. Eu matei um monte de zumbi que eu tiro na cabeça, mas não deu nada. Não, mas você não pode errar, tá ligado? Sim, mas pode demorar igual aqui ó, matei quatro. Não, tipo assim ó, tipo assim, tu pega sniper, aí tu vai tirando realmente só na cabeça, tá ligado? Isso, mas aí você carrega a arma e depois só na cabeça. Não, mas tem que ser de sniper. Ué, aqui tem que ter um recarregamento de munição. É, eu já que carreguei hein. Tinha que ter no olho. Caralho. É isso, o tiro atravessou o cara. E eu errei todos. Eu também. Tem cara atrás. Ah não, tem cara atrás. Cara, eu não consigo mais encher o bônus de... Caralho. Bruno, você ouviu do chão? Eu ainda não vejo nenhum signo de ele em todo o seu time. Tão saindo da terra, velho. Desde que eles chegam na base, tem sido um signo de rádio. Um cemitério. Um pouco mais perto, você será capaz de pegar o seu signo. Ah! 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 Eu vou te matar, tem que andar nas costas, eu posso, eu posso. Ah! Você vai te matar! Ah! Rodolfo, nas costas, nas costas. Ah, eu já fugi, já tá fugindo, já. É, eu já recuei, já. Não falei. Tá vendo, filma ainda. Tá que nem o mato, já recuei já, tá achando que eu subi esse? Ó, tem que descer lá embaixo pra pegar município de novo. Ah, é nada que tá fazendo. Tem nada que pegar essa município. O que que é o menu da pistola, pô? Tem que usar mais a pistola, tô gastando que tá município. Menor radial? O que que é o menu radial? É o Ico. O que é quando se segura? De arma, né? Olha aí. Pô, sacanagem jogar a canada. É do lado, velho. É. Ah, pegou a linha ali. Eu vou segurar o RB. É doido. É um zumbi. Demoníaco. Tá pegando o tio aqui, ó. E tem gás venenoso aí, né? Cara, não dá pra acertar ele. Não dá pra acertar ele de longe. Tem que sair correndo lá. Você que tem. Eu tenho um sniper. O que que você tá vendo? Quem foi lá? Cara, essa mira é muito rápida? Não, não, não! É muito rápido mesmo. É muito demais. Caralho, o outro tá batendo sem cabeça. Nossa, eu subi aqui pra cima, não deve ter conto secreto, hein? Antes que eu tô aqui, ó. Deve ter uma coisa aqui. Eu subi lá. Ó. Aqui, aqui, ó. Eu quero saber o que foi para a minha escopeta, gente. Aqui, ó. Ó. Vamos tirar nada aqui. Eu vou ver se tem mais coisa aqui. Não, não tem nada. Eu acho que eu toquei minha escopeta sem querer, velho. Eu vi uma escopeta no chão, lá embaixo. Acho que era sua mesmo. Eu sei que tava tirando escopeta, né? Que droga, velho. Acho que agora a gente... Deve pegar essa fixa aí agora, né? É, agora deve vir um zombi pra cá. Cadê minha escopeta? Ó, lá, lá, lá. Pega a minigão. Quem vai pegar a fixa? Eu quero... Eu quero estar de sniper. Pega a minigão. 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 Caralho. Não tem nenhum zombi. Pega a minigão. 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 Caralho. E eu fiquei pra trás. Não. Pega pra cá. Pega ai. Estão subindo. Solta, solta. Solta. Boa. aqui tá com um selo do lado esquerdo ali deve ter alguma coisa aqui ó Será que dá para entrar? Só saiu os bichos daí eu acho vou ligar a face aqui ó meu cabelo tá tudo para cima ah é vai, vai transmitir com o cara tô zoando meu cabelo tá tudo para cima mesmo tem uns quartinho aqui ó eu vou fazer um boletim é o que? Achei que tu falou fazer um bando não é o mullet fazer uma vez eu fiz a a a a mulher do desconectou? o que aconteceu? você caiu? não tinha digita ali eu não sei quem desconectou desconectou mas tá todo mundo você foi alguém que tava tentando entrar é verdade peraí tá porra tá ah tá estona ó o cagador a mulher do salão me encobrou mano falou que quando eu fosse desertar ela ela cobrava olha que viagem esse tanque olha que viagem esse tanque é é é é tipo um ser vivo né ó um tronco tem que atirar na lateral dele tem que matar o tanque tem é um tanque zumbi de mas não vai ficar lento isso vai ficar Pedra Porra, vocês estão sinistros. É até zumbi médico. É, ele soltou um... negócio de vidro aqui, ó. Você já pegou. Eu acho que não tem grau nada. Eu tenho KG empolgada Nós precisamos de um apoio, soldado Daniel, nós precisamos de um O que você falou? Morri Eles atiraram em mim e me mataram Sério Nunca gostei deles mesmo É que mate um amigo que tinha virado zumbi Fui eu que te matei Ainda ganhei uma conquista Eu nunca gostei dele mesmo O cara lá saiu O dragão lá O cara lá saiu Caraca, eu tô sem sangue agora Tem um dia quando eu passar ele pra mim algum lugar Tem um dia quando eu passar ele pra mim algum lugar Tem que atirar na parte vermelha Tem que atirar na parte vermelha Será que você tá vendo o sangue dele? Tem que atirar na parte vermelha A gente tem que atirar na parte vermelha Caraca, entro O capacidade de subir a escada Caraca, beleza Tem que atirar在ans Tentrata, desc Prague O que é isso? 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 Onde é que é isso? Ah, sai daqui! Ah, sai daqui! Ah! Ah! Você tem que modificar a arma. Modificar a arma pra dar choque. Ou você pegar um negocinho de choque. Ah, cacete. Toma assim. Um baú de choque? Ah, ele... É modificação. Nós precisamos você fora lá. Modificação. É, você tem que colocar como modificação da arma. A arma dele tá no choque. Parece que meu treinamento está caindo. O que é esse negócio amarelo aí? O que é isso? 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 É, é isso. O que é isso? O que é isso? Eu acho que é melhor que está saindo o zumbi dentro dos povos e os negócios aqui. Ixi, saiu uma revisão aqui. Boa arma, vou proteger-me. Não se preocupe, você vai estar bem. Ah, tem que correr! Não tem mais armazenamento. O zumbi vem de faquinha. Ah, está excitando ele. Estou fora de armazenamento. Caraca! Vai outra divisão que vai ser essa. Eu vou entrar aqui dentro. Ele está expulsado! O cara morreu de novo. Não tem que correr de novo. Uhu! Ah, por favor! Isso. My lumens. É troca. tá morrendo toda hora o cara cadê cadê esse puto tem uns aqui ó tem dois dois visão aqui do lado da casa me ajuda, eu tenho que morrer tá com minha bala de chuva me deu sim mas só que esses zumbisão como é que a gente vai ir você abriu a ponta aqui corre corre você ainda não está morto não se preocupe, fique feliz caralho, não tem granada mais mantenha conosco, nós precisamos de você ajuda-me me deu ah fodeu morri falecidos você morreu também? eu não consegui levantar não eu estou tentando matar ele só que ele é aquele portão não eu estou andando como zumbi me mata lá que você ganha uma não não você me entrou não 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 eu que podia agora eu volto topo eu não tenho eu não sei também como é que usa o kit na pessoa cadê o material que tem que colocar nessa máquina eu não tenho por que você riscou andar ele? agora eu agora eu que estou falecendo olha só esse zumbi capudo ele tem ponto fraco? parece que não eles morreram? ai eu matei o zumbi eu morri parece que tinha matado um zumbi ali como é que faz ai? calma ai você foi estufrado deu pra ver acho que eu tenho que me deixar com o zumbi olha lá mata eu ai que estou ai do seu lado mata ai eu morri fala merda fala sério uff o que aconteceu a você? uff o que aconteceu a você? é e morreu o que aconteceu a você? para que você tinha que chegar para que você... da vc 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 Eu acho que estou aqui, mano. Morreu? Já era. Vou te matar. Morreu. Acho que valeu, mano. Eu estou sangrando, só. Não, não. Mate o amigo. Mateu a conquista? Sim. Caraca, e agora? Qual que é a estratégia? A gente corre, corre, corre e faz tudo. Caraca, e agora? Caraca, e agora? Caraca, e agora? Caraca, e agora? Comandante! Se nós levar uma palma. Caraca, unsnovas me atacaram! Caraca! Caraca, alguém me atacou! o que a barra não é o que é para pegar o recipiente de tráudio onde está esse Estou sangrando Ai! Não sei se o meu treinamento está pagando! Oh! Você me acertou! Eu tenho um sério problema com esse cara. Eu também tenho um sério problema com esse cara. Eu também tenho um sério problema com esse cara. Eu também tenho um sério problema com esse cara. Eu acho que não consegui não. Acabou a munição, acabou tudo. Alguém me matou. E eu? Esse é o Zombie Army do Ezra. Acho que eu te falei dele. Eu acho que todo mundo morreu pelo visto. O que é? O que é? Não! O que é o Zombie Army do Ezra? Não! O que é o Zombie Army do Ezra? Eu não sei! Ele está no... No... Xbox Live! Game Pass! É, no Game Pass! Estão falando com o Wesley e o Z está... Estão falando com o Wesley que ele está... Frio! É, no Game Pass! É... Na Game Pass ele está... É que ele é... Vamos tentar ficar junto então! É que ele é... Vamos tentar ficar junto! E aí E aí E aí E aí E aí E aqui eu tenho que ligar os geradores não Volta 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 Então ainda E aí Um ponto aqui menos Vamos ficar num lugar alto sei lá E aí E nesse vagão aqui Cadê o vagão E aí tem hora Que abre o vagão e tá cheio de zumbi Cara Caraca Troquei arma Pra arma das lojas Agora que chegaram perto Pistola Não 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 Olha esse filho da puta Caiu Tá muito cheio cara Recomendo Morri 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 deixa pra lá Tava muito cheio Ué renasci aqui dentro da casa Perto de mim Perto de mim Pelo lado de você Peraí 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 Ah Peraí 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 Que cara Peraí Peraí Matou. Tem outro lá atrás. Tem outro lá. Sai da frente. Ah, não sei se eu quero tirar essa de perto. Morreu. Pera aí, deixa eu pegar essa MG pesada aqui. E anda só devagar. Pelo menos vai fazer um enemigo. Acabou a minha. Caraca. Não, ninguém tem que me ajudar. Tá bom, deixa eu soltar. Como é que eu solto essas duas? Tô correndo, tô correndo aí. Tô correndo aí. Eu tenho você, mano. É. Vou morrer. Também morri. Pô, o negócio era pegar aquela arma daquele cara, né? Pô, a gente quase conseguiu agora, velho. Era melhor ter deixado o Dru morrer. Eu sou ruim mesmo. Não se derrubar. Eu sou ruim. Não se derrubar. Ah, o que aconteceu com você? Não se derrubar. Não se derrubar. Não se derrubar. Eu era melhor. É que... Eu não me acostumo com a velocidade. Eu tô acostumado com a velocidade do Red Dead. Morreu. Morreu agora. Vou pegar a arma dele. Caraca, caraca, eu vou morrer. Morri. Você ainda não está morto? Está atacando o Horde. Você ainda não está morto? Ai, estou tomando um chute na cara. Nossa, tem dois aqui. Cadê, Rodolfo? Já era. Já era. Tem dois aí. Tem segunda chance para mim. Nossa, está muito difícil agora. Cadê o caralho da A? A gente está morto. A gente está morto. Ah, desgraça. Olha só. É, tô acostumado, mas mãe é de dead. Mesmo que eu seja ruim, né? Será que vai dar certo? Ah, três um pisão, ó. Nossa, o sonho era ter a granada, né? Você tem o Battlefield 5, bro? Onde ele tá aonde? Ele tá falando no chat aqui do Twitch. Ele tá aqui me humilhando, falando que eu sou ruim, muito ruim mesmo. Já começou? A gente tá seu, a gente tá seu, a gente tá seu de novo. Eu tava no menu. As portas estão abertas. Entra a base agora. Eu não posso morrer. Matou. Vai indo, vai indo, que eu já morri já. Oh, tem um zumbizão na minha cara aqui. Não, não pode desistir deles. Nossa, você arrasou, né? Amavei menos um zumbizão. Que isso? Eu continuo morto. Ah, não. Ah, não. Não, não pode desistir deles. Não pode desistir deles. Ah, tem uma armadura. Zumbizão na cabeça. Não, não, não. Eu tô de 12. Nossa, tem um monte aqui dentro. Calma, primeiro. Tá tentando sobreviver aqui. Fala a verdade. Às vezes a verdade é dolorosa. Que que você achou aí? Cadê as munição que você tá falando? Tava tentando usar o S-down. Olha os J-R-Given. Mano, costume da porra. Peraí, 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 peraí. Tamanho razoável. Qual o tamanho do jogo? Em gigas, você quer saber? Bruno, eu encontrei algo. É como um dos Schwieger, pessoal. Tá, então, vambora. Tá, então, vambora. Não, Schwieger. Ele deve ter conseguido escapar o que foi que ele matou. Eu mantenho aqui. Depois que cai, fica chorando. Tá querendo ruxar, né? Como fala. Ruxar? Ah, é uma sala segura aqui, pô. Vocês falando do Boston. Ah, mas... Terminamos? É, terminamos. Tite médico. Aí, ó. Capítulo concluído. Concluído. Eu fiz 3 mil potas. Rapaz, eu fiz muito mesmo, hein? Aí é bom, hein? Aí sabe jogar. Ó, tem pique aqui, ó. Cadê? Tem uma parte que eu ia fazer jogar. É... Eu lembro. Tem alguns gigas nesse jogo, Ler. Você sabe? Você lembra? Eu vou ver aqui. Ah, olha... Olha o aplicativo. E aí, tá jogando aqui, ó. É 33 Vila. 33 Vila, velho. Pode pôr pra bater aí, ó. Remotamente. É, mas é legal, pô. É, no time você baixa, ó. Tem uma vaga pra você aqui, velho. Tem uma vaga. Pode entrar que é sucesso. Eu sou o menos um do time. Você sempre tem que ter o menos um. É, se tiver muito fácil, aí bota o Rodolfo, que é dificulto. Sacaneio. Sacaneio. Nada, pô. É a estratégia do Meiozum. Pô, não sei por que eu tô aprimorando a pistola, cara. Eu não tô usando. Não tem como tirar os aprimoramentos da pistola. Não tem, não. Pera, eu acho que tem sim. Pera aí, você já foi pra frente? Pera aí, você já foi pra frente? Pera aí, tá um tempo no equipamento. Pera aí, não tem como é que tá o bagulho não. É telecine. Pera aí, foi o... Telecine, ele que foi lá pra frente, ó. Eu saí do negócio. É casete. Eu? Ninguém me chamou pra trabalhar, não. Eu acho que nem o papai não tá gravando, não. Tá, sim, trabalhando lá ainda, meu filho. Então ele não me chamou porque... Olha lá, o Rodolfo não sozinho, olha. Ele não me chamou pra eu não me pagar. Cada um com a sua fonte de renda agora. Pera aí, que eu tô equipando uns bagulho aqui ainda. Ih, tem até um fogo aqui já. Foi atrás do quê? Até parece, mano. Pera aí, pessoal. Pera aí, que eu tô aqui ainda. Eu tô aqui na... Vai ver, ele foi lá trocar uma lampa. Ele nem me chamou, não. Foi trocar a lâmpada. Não sei. Ou ele foi passear. Ou ele foi dar um passeio. E chegou brava lá. Bom, eu acho que eu tô pronto já Eu acho O negócio é subjetivo Já morreu? É confusão já Já morreu? Vai matar agora, bicho! Pessoal, me espera aí pessoalzinho, pô! Eu tô perto de um jantô, mas tá cheio de zumbi aqui, rap Tem nem, tem nem Vocês tão muito noidos, bicho Ai, caralho! Nossa, mano, que cunha, velho Eu sou bis no chão, agora Tá cheio de zumbi aqui, velho Tá cheio de zumbi aqui, velho Opa Tem que acostumar já o pessoal Vai acostumar a... É É É É o que? Tá rotando direto Tá rotando direto Ai, tá escurão, velho Não era? Tá horrível Cara, eu fechei minha porta, desliguei a luz Fechei até a janela quando consegui enxergar, porque... Eu tenho que desligar a luz também Eu tenho que desligar a luz também Ai, isso é de boa TV aqui tem um brilho do cara Não, agora dá pra enxergar pelo menos um pouco Ah, tem que caçar o disjuntor Quem será que foi esse cara que perguntou aqui, que fudeu o rolé Foi o Wesley, falou que fudeu o rolé Cê estava mexendo nas armas e eu fui pra frente Eu fui pra frente Ó o municione de pistola Achei o ultimo Achei o ultimo Ah, você vai cair em uns 10 ou 20 aqui comigo agora Agora esse é o seu objetivo que a gente tá fazendo aqui Excelente trabalho Agora pressa em frente e invoca a procuração de um que você está dentro Tá pegando a foda Quer tirar mais? Quer tirar mais? Ah, não, não, não Não! Ah, ah, ah Tá porra, um outro Caraca, caraca Eita coisa, nossa, saí daí, saí daí, vocês caíram? Não, eu morri. Pronto, matei. Pega foda, pega foda. Vamos lá, vamos lá. A chileza não é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não. Vai. Tem outro aqui, ó. Boca de lata aqui, ó. Boca, 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 boca de lata. Acabou meus escopetas. Cora aí. Cadê? Cadê, Lars? Cole aí, Lars. Tá parado, tá parado, tá parado? Colar o quê? Estou colando minha bunda aí, rapaz. Tava apertando. Ah, tá revivendo, tá revivendo. vamos aqui embaixo talvez tem mais coisa aí ó tem granada aqui eu acho Wesley tá falando para atirar no tanque do cara mais que eu atirei velho atira no tanque dele é o tanque dele atirei para caramba o bicho não explodir porra munição de pistola para quê que eu quero munição de pistola agora você acabou vou usar um dead eye e aí o dedo é da hora tem ideia de ar e marca o negócio e atira aonde que tem é ela tem granada aqui O que você pode usar? O que você pode usar? Não lembro direito como é que eu uso. Tem munição aí? Tem aqui em cima! Perra o granada? Não, porque é granada não. Não são os Schweigers sem senão do dovo. Não, para cá ou para lá? Não, vamos para o lugar que não está a missão, porque aí nós pegamos os bagulhos. Ah, tem uns rubies. Tem uns rubies. alguma coisa segreda no boxe aqui é aqui peraí 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 vocês não pegaram o bagulho aqui não o bagulho de choque é a academia eu pego eu já tenho esse negócio não treinando aqui na academia vocês pegaram o kit de aprimoramento aqui ó eu já tinha já não tá vendo aqui ó pegar várias vezes aí ó tá subindo na corda querendo vamos ver como é que eles estão pegando fogo a 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 e agora pra onde que é não é aqui é um banheiro aqui vocês vieram e não tem nada e não tem nada tem nada aqui e é né que eu agora eu posso dormir de novo e eu tô dormir certeza Ah não... Outra escola morta? O que fazia? Eu acordei cedo até, eu acho que foi uma hora da tarde. Acordei cedo, uma hora da tarde. Não, não, tá errado, tá errado. Acordei cedo também, às sete da noite. Mano, antes eu acordava às cinco horas, ou oito horas da noite. Ah, tô esperando. Ah, vocês não tem um pitzinho, não? A gente... Acelera? Olha o tanto de barulho, cara. Cadê, 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 cadê? Aí, ó. Vocês tão vindo de onde? Tá caindo, tá caindo daqui 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 daqui. Tô caindo. Jogar granada. Não, peraí, peraí se aparecer. Não sei, velho. Vai tomar dano. Tem que desaparecer. Então vamos passar. Tem que pegar uma dano aqui depois. Tem que pegar uma dano aqui depois. O que é? O que é? Não instalei. Tem uma danada da mãe? Mata esses aí debaixo, eu vou jogar uma granada lá em cima se eu tiver ainda. Acabou. Tem não, não tem ninguém aqui ainda lá. Ah, morreu todo. Logo no final, se quiser jogar. É, eu não acredito, hein. Tô muito lento, né? Ah, não, não, não. Deixou que lenta ele. Quero pegar vida. Ó, foi naquela terceira cabelinha aqui da vermelha. Você chega perto do zumbi e aperta A. Aí você finaliza ele e você recebe vida. Trope. Tô muito lento, naquela terceira cabelinha. Deixou-se a rapaz. Tem uma grande espelha. Tem aquela do RS. É, tem que pegar um poderzinho. É, tem que pegar um poderzinho. Já tem uma caveirinha aqui, entendeu? Não, aí você chega num zumbi e aperta A. Vai ter que ser aquela do lado direito. Tem a do lado esquerdo e o lado direito. É a da direita. O que você está fazendo agora, Annie? É aqui pra cima? Tá certo? Ah, é. Pra ligar o disjuntor, agora desceu. Vocês não vão pegar esse bagulho, não? Não. Pra pegar. Por favor. O modificador tá... Agora eu tô com duas, ó. O que era isso? Brabo. Estou achando que a galera se é marrosa. Pony, me dá uma abração aí. Pode ser de 5 reais. Nossa. Chega aí, galera. Fodecendo. Você finalizou? Finalizou o... Entendeu? Agora. Vamos cuidar, vamos cuidar. Tem uma bomba aí na mão, ó. Até ganhei uma... Ganhei uma conquista aqui agora. Do que? Qual que é? Ah, acho que é desse negócio de finalizar o sombrio. Pode gritar aí, pô. É? Ah, tu é rico, pô. Você não falou hoje? Você é uma milionária. Vai, vai, vai. Nossa, olha eles caindo. Parece bosta. Tá bom, velho. Caramba, tem muito, velho. Muito mais. Deixa eu matar com... Granada. Que porra, né? Eu tomei muito, velho. Uau, 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 uau. Uau, uau. Estão com tudo para o maçarino. É, zumbi... Ferralheiro, soldador. Você não falou que você era milionária? Você é branca? Você tem dinheiro. Às vezes a gente branca tem dinheiro, não é verdade? Vocês não é branco? Eu? É. Eu sou branco, eu sou foda. Não. Eu sou velho. Eu sou meio amarelado. Isso, isso. Cor de amarrom. Cor de amarrom? De amarrom. Você é amarrom, né? Eu sou cor de faganeira. Tinha uns moleques que falavam, diga, Bet, eu não sou preto. Eu sou cor de amarrom. Cor de amarrom. Aí os moleques falavam assim, eu não sou preto não, eu sou marrom. Pardo. Pardo igual envelope. Não, mas eu sou moreno assim, meio, né? Eu sou branco, não. É, nem você tá terminando, não é? Essa missão tá que parece caindo rápido aí, olha. Ó, tem uma mina aqui, ó. Ah, quando a gente pegou essas nossas chamas aqui, ficou uma delícia jogar. Mas você é uma delícia jogar, mas você é uma delícia jogar, e você pode encontrar alguns explosivos, e você pode tentar e brotar você. Qual a minha pontuação com essa nossa chama? 21 mil. E quem foi isso que explodiu tudo? Fui eu. Não, eu botei, eu botei, é, uma mina, só que aí você deixou ele muito próximo. Já bota pra baixar o remoto aí, ué. É, dá pra baixar pelo aplicativo. Surfer de jogar me deve ficar cedo. É um ovo frito? Do nada, você viu? Ah, você não viu? Era um boneco. Um boneco virou um ovo? Um boneco eu explorei e virou um balão. Olha só. Essa que pegou alguma coisa de secreto aqui. Não, acho que não tem. E quem mais quis entrar no nosso jogo, né? Ainda tem uma vaga. É, mano, eu tenho que ser um palco? Nossa, velho. Eu tenho que ser dele aqui pra gente pra trás. Eu tô me venendo ali. Você é negra? Aham. Tá, já vai ser aqui. Tá mais pra que ele vai tomar ali de caralho. é assim engraçado que você ta falando com ele é aquela taca sei lá o que né é a taca perceba que ela era japonês mas ela é é japonesa mesmo ela é amarela ou não amarela é amarela é asiaca vocês estão vivendo aqui era o que? não eu to um modinho ta caindo sei lá eu sou mais desse aqui nossa mas ele ta subindo muito rápido mas você tem instalado ai? então eu posso baixar também tem 2 teras tem 2 teras jogador tem 2 teras jogador é isso ai externo é o meu é 1 teras jogando e 1 teras e rapaz munição tudo tem que pegar aqui um explosivo peguei um explosivo agora tem que aonde? ae 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 eu peguei um explosivo só que agora tem um indicador na minha tela aonde que tem que ir ae 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 tem um lugar bom pra gente ir ae 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 Ela não é amarela. É amarela, é uma comedora de miojo. Amarela é minha rola, eu falo. O que é uma rola amarela? É banana? É coreana. Se for coreana, tá vendendo dente. O japonês não gosta de ser chamado de coreano. Ah, mentira. Olha esse coreano bugou aqui. Cara, tem muita gente aqui embaixo. Meu Deus, aquele zumbi forte. Ah não, ele não tem granada. Tem um Miner, tá bom. Estão os dois aqui em máquina. Cara... Ah, não tem munição. Eu vou botar uma milha aqui. Foda. Vou botar uma milha ali. Pera, é um luxo, mano. Vou botar com uma granada ali. Oh, errei a granada. Ah, é? Que burro. Não tem granada, não tem nada. É, Oi, Ana. Eu não fiz. Eu não fiz. Deixa em ver. Ah, você é... É Kpopeira. Eu amo Kpop. Não tem respeito, não tem respeito. Quem? É, eu amo Kpop. Tá ligado? Ela é Kpop? É tipo rebeldes, é uma rebeldes da... Mas K-Pop é coreano Sim, é K-Pop Ela é fã de K-Pop É Fica dançando na rua, já vi uns meninos dançando São uns... uns chinas, tá ligado? São mais de chinas A chinesa, que come cachorro, ela falou que é um pouco chinesa e um pouco japonesa Tem um meme de uma mulher chinesa, tipo culinária assim, que nem Ana Maria Braga na televisão Aí eles pegaram e colocaram Hoje nós vamos preparar algo muito fácil, tem no nosso quintal Cacholo 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 assado Cacholo Isso mesmo, cacholo 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 Olha quantos pontos eu já fiz Cacholo 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 Uma escopeta igual um pastor aqui O nome é pastor Pastor Essa aí é da hora É uma 12 É escopetona Muito louca Essa aí é brava Pega ela Igual um pastor Você vê Aperta aí 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 Pega ela Ela dá tiro Pega ela Pega ela Aperta 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 Ela dá tiro aaaah 3 eu morrer o rodolco eu não acredito a arma aqui eu me salvo eu quero nossa consegui salvar e eu acho que Eu me salvei, salvei. Tô falecendo. Ai, ó. Esse é o pastor. Vem o Trabuco? Trabucaço. É. Ô Rodolfo. Fala. Rodolfo? Falei. Ele falou que vai te estrangular de amor, mano. Eu, hein? É. Quero saber, não. Só quero saber do meu videogame. Mulher não dá XP, né? É. Mulher não dá XP assim, não. Não dá XP. Ai, meu Deus. Não tô cheio? Já tô cheio, ó. Nem tiro o meu também. Já. Já fui chasado, já. Não quero mais, não. É sério? Uhum. Fala pra ela aí que quem é doido nela é o Limoaléu. É, o Léo é. É, o Léo é. Ela falou assim, gado do... Não dá XP também. Pô, que desistiu. Fala que o Limoaléu paga até um Game Pass pra ela. Você tá só incluído? Tá. Eu acho que tô, sim. Não, pô. Tem que compartilhar aí. Eu vou tentar não morrer. Sim? Cadê? Deixa eu ver. Olha aí no grupo. Tá tudo no incluído. Ah, sim. Ela tá te ouvindo, pô. Ela tá te ouvindo. Olha o outro aí tomando dano aí, ó. O que merece aqui? Bora, abre a porta aí do pentagonal. Eu vou tentar usar a X-Mila. A X-Mila aqui deve ser Kid, hein. Pera, eu... Ah, tá. Como é que abre a porta aqui? É aqui, pô. Eu tô com a mina aqui, ó. Pronto. Vou sair de perto agora. Ah, tá. Sai de perto. Thermite set. Sobreviva até a porta abrir. Pera, é. Eu vou tocar nesse aqui, ó. Aí atrás, atrás, atrás. Tá vindo aqui nesse corredor. Tá vindo aqui nesse corredor. Tá vindo aqui, ó. Na tubulação estoura também. Mas deixa eu sair mais daqui, né? Vai estourar tudo. É, vai abrir aqui, ó. Ah, daqui não vai sair, não. É, até abrir a porta. Pô, achei que eles iam vindo da frente. A porta. A porta bura. A porta bura. Ainda bem que entrou o Isaac Lira aí. Tem que ver se ele não tá vindo atrás. Léo é legal. É. Ela não tá não. Ela falou que o Léo é legal. É. Ela é até um mini-3. Eu não consigo agora. Eu tenho uma gatinha que eu vou apagar. Eu tenho uma gatinha que eu vou apagar. Vocês tem gado também? Gado? Eu acho que não dá jeito. Não, vocês tem carona? Deixa eu falar. Não, não. Eu tenho trabalho. Não sei o que quer que você conheça seu nome. Olha. Eles são desenados. É. Você tem uma gatinha que eu não sei. Não, não sei se eu vou apagar. Não sei se eu vou apagar a sua nome. Não sei se eu for apagar proteção. Eu quero que eu não vou apagar. Caramba, não tem que fazer nada, só tô atirando. Caramba. Nossa, tem que pegar a munição. Cadê que tá de munição? Tá aqui, ó. Ah, não, aqui é só de... Tá de pistola? Cuidado, eu tenho que usar pistola também, pô. Olha, peraí. Pistola é um pouco, cara. Pistola? Lívia. Como assim, ele pegou? Tem cara pra ir. Oh, estourou tudo aqui. Não tem mais bala. Aí, a porta abriu, pô. A porta abriu, vamos, vamos. Vamos vazar? É? Peraí, tá faltando um. Eu fiquei pra trás. Achei que ia virar. Pô, não, mas na moral, essa mira daqui é muito ruim, velho. É, terminando. Eu acho difícil, né, essa mira aqui. Achei que eu que era ruim mesmo. É, realmente é ruim, velho. Os personagens, tipo, é muito leve, velho. Não é leve. Eles viram muito rápido, tá ligado? O corpo, então, às vezes, quando você vai andar assim, ele... É, tá faltando os caras. Agora acabou a munição de pistola também. Aqui, ó, tem a munição de tudo aqui, ó. Saiu... O Lars. Tá indisponível porque eles estão lá ainda na batalha. Eu cheguei na fala, segura aqui, velho. Essas minas é muito ruim, tá ligado de eu que falar, velho. Olha, eu vou te convidar aqui de novo. Se você quiser entrar, pra, sei lá... E você acha melhor, porra, onde você olhe? Do que você tá digitando. Olha, esse Zach Willer tem nível 26. Eu achei que era noob. Você é o Phil, velho, não é essa missão. É, o que ele colocou você é? Não, não. A foto dá pra... Dá pra ver vocês, pô. Ah, ele deve estar falando que eu sou o cavalo. Beleza, hein, beleza. Eu sou o cavalo, Carlos. E então, eu me pergunto isso. Aide, meu avô, e completar o arco, irmão. Isso é muito importante. Não há mais tempo, eu tenho que ir para o cavalo. Boa, Oschweiger. Sempre tem um círculo para detalhes. Ei, Bruno. Eu acho que eu vou dar mais uma razão para você gravá-lo aqui. Aparentemente, nós podemos fazer o nosso cavalo para destruir a caixa de hell. Mas uma vez que você usou, você não consegue desfazer, não, né? É, não dá. Não, consegue desfazer, sim. Como? Consegue. Eu sei que consegue. É, dá pra equipar tudo. Só que eu tenho uma preguiça de fazer isso. Desequipar. Mas aí o ponto de... Aí volta, volta o ponto. Você pode equipar em outra coisa? Não, eu acho que não. Ele volta os poucos, porque eu equipar em outra arma. Eu não consigo não, pô. Não, tá trancado. Não consegui, não, também. É, então, você só tem que equipar o bagulho que está mais para a direita mesmo, tá ligado? Se você tirar, diminui danos para mim. Nossa, coloquei um monte de coisa na pistola. Putz. Agora tem um ponto vazio, ó. Eu nem tenho kit de aprimoramento. Aqui, corpo a corpo. Defensiva, vigor. Tem um ponto vazio, você sabe? Eu não vou deixar isso aqui mesmo. Eu estou morrendo. Tem, tem coisa aqui de vida, acho, em algum lugar. Não estou a modificar itens. Aqui, kit médico. Tem aqui, kit médico. Eu quero kit médico. Olha aqui, kit médico. É um pra cada. Já acabou, já. Eu usei um e estou levando um comigo. Safado. Eu estou precisando de usar, estou morrendo. Tudo, tudo, tudo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Eu preciso de um med-hack. Vocês vão querer mina? Aquelas que você escolhe de lugar? Peraí um pouquinho, já vou. Não. Vou levar uma mina dessa. Peguei aqui. Eu acho que eu encontrei um componente. Achei um pit de aprimoramento. Só que eu estou sendo jantado. Onde você entrou? Onde você entrou? Eu peguei. Eu venho aqui entre vocês aqui. Lars, vem aqui pegar o bagulho. É, o kit aqui. pra direita, pra direita, vem aqui na minha direção aqui, ó, é o drill aqui, isso aí, vai pra direita, lá no final, isso não, vai, vai pra, não, não é isso, lá do outro lado, isso, vai nessa direção tá tudo vermelho, dá nem pra enxergar direito, pera aí, eu peguei o negócio da missão, vê se dá pra você pegar, tem alguma coisa aqui, ó, em cima da mesa, ó, parece que tem, tem, pegou, é, volta um, então, quando vocês achar isso, vocês avisam, porque se não os cara pega, acho que acaba, tá ligado, só que tipo assim, pra gente sonha, mas pra quem não pegou ainda fica, ah, tá, entendeu? Eu pensei que era um, primeiro socorro que tinha por aqui, tem que pegar o componente de disparo, não é assim Alguém achou alguma coisa, eu achei quadrinhos Como essa? Bom, assim que pra cá não tem nada, mano Aqui, aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui, cola aqui Fica fucking Não vai na missão não, não vai na missão Você ta onde? Aqui ó O que você quer? Aqui ó Eu vou ativar esse bagulho aqui, só que eu vou tomar dano Aí vocês matam os bichos Que porra é essa? Agora fecha Agora fecha Não, não, não fecha ainda não Fechar o que? O portal, cega o portal Puxou É pra dropar arma pra gente E munição As outras munição que explode Eu só dropei e dou Dou e estou feliz Vou pegar Eu acho que esses zumbis aqui vão sair daqui Ah Tá Bom, agora eu acho que vamos pra missão, vamos pra missão Zumbi ó tá faltando uma peça quem tá com a peça é o eu estou com a peça e já tava indo sem mim porra já tomei dano já vai colocar aqui na frente e na estrelinha ali ó pô tô na estrelinha Ok, agora, só se encaixar em um roqueiro Não, não. Nogos de 5 e componentes foram instalados. Devemos calibrar a cor. Calibrar um novo tipo. Olá senhor. Tá. É, tá aqui. Tá, não calibreir bom. Ok, ok. É, o que ele tem que fazer agora? Quem pegou 20 reais? O... Aquele... Tem que prestar dinheiro aí, ele tem que ver? Porra, mano, que demora pra ele pagar, hein? Eles vão me atrasar, acho. Tem. Matou ele, matou, matou ele, matou ele. Deixa ele vindo, deixa ele vindo. O cara tava no meio da confusão. O cara morreu lá. Se fodeu. Tem um forno mesmo, né? Eu não vou lá, não. Tá caindo. Tem uma boa coisa, gente. Não, deixa ele morrer, deixa ele morrer, deixa ele morrer pra não fazer a missão. Deixa ele morrer pro Drew matar ele. Não, 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 mata, não. Só mata os que tiver mais perto. Tô interessando se acabar no vídeo. Aí, virou? Sacanagem do cara ai. Mari, mancou o cara ali. Tá aí? Já matou ele. Já matou. de alguém e já ter sido mais chato ae esses zumbis não ganham é uma bazuca aqui é dele eita porra o que aconteceu que eu tô sem bala o tempo é um monte de munição no chão aí como que você não pegou é mano é tudo de revolver e fuzil essa porra parece que só existe fuzil é pior que é mesmo aqui ó aqui ó aqui ó aqui é muito só para qualquer uma e aí o 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 eu não tenho uma música para cada situação e para onde é aqui embaixo e o que vem os mortos o que vem os mortos e eles estão saindo aqui do espetácio estão saindo aqui da parede, na parede não tem um buraco na parede conquistas bloqueadas, 3 inimigos com uma explosão de pastor é para glorificar de pé de peixe ah cara hein pastor parcela outra cabeça para ver também eu explodou de pastor como eu queria combina o núcleo com o poder arcano tem que ir lá em cima de novo tem que pegar o núcleo podia ser até o pastor fazendeiro o do mira é é o do mira é é pegou pegou o bagulho não ter pegado nada não tem que eu to com meu pastor aqui e nada me faltar só munições que vai acabar logo é 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 o é o o o o o o o o Ainda não, você deve acabar com a equipe em Dukkhu, com a equipe de 4-1-4, apenas um. o kit aqui ó alguém quer kit ó kit é alguém pegou kit acho que eu peguei eu já tenho usado você pegou um não eu tenho não você usou um e pegou um não acho que não mas acho que é nada lá na sua casa e o dog não para de bater o pitbull pô eu te guardei pitbull toca tem que trazer um negócio aqui é o coiote o pitbull tá com voz de pincha mas tá muito alto é chique cadê 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 que eles tem animal também traz aí oi tem animal e eu infelizmente eu tenho eu não tenho aqui eu tenho um gato um cachorro e um eu tenho um chau chau que vale por gato por cachorro por galinha e aí e aí tem que mandar no pet shop não aqui eu solto ele na rua ele se vira é que nem o o carro de novo a gente falava que o carro ia na oficina sozinho ele tinha um peugeot ele tinha um peugeot aí tava perfeito no carro ele me levava na oficina não ele deixava lá e no outro dia o carro tava eu só fazia um olhar para facilitar cara tem muito brilho Espera aí, está morrendo É nada, vou cair, vou cair Está imensa Eu Tô morrendo Você parou de jogar? Não, eu caí eu acho que eu caí é uma jogada aqui tá falando por favor aguarde com você ganhou uma conquista mas eu tô vendo você mas eu tô vendo você andar alguém morreu é porque eu tô andando eu morri eu te matei e a parte é uma conquista que a gente foi isso eu tô jogando aí não eu tô aqui eu tô vivo tô do lado da história ah então foi o outro outro lado da 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 chocando aonde tá o trio porque no meio aqui é a impressão da ordem aqui eu tô vendo vocês aí ai eu acho que eu fui aniquilado agora eu peguei fogo com o bagulho que eu acho que eu vou morrer eu acho que eu morri e eu já tô falando a nossa beleza se não quiser que eu vou subir lá para cima É que eu acabei com ele. Cara, eu falei que eu não tenho um. Eu coloquei uma mina lá, ninguém pesou aquela bosta. Eu tô vendo o Du, só não tô vendo o Laerque nem o Isaac. Ah, a gente já virou paçoca já. Ah, por isso que tá por favor aguarde. É. A gente já virou paçoca. Estou esperando vocês terminarem. Ah, tá. Vocês fizeram mais pontos, mas eu ainda tô vivo. Caraca, eu fiz 37 mil agora. É? Ó, às vezes, às vezes a vida, o mundão gira, né? É, não sei o que você fez aí, você explodiu tudo pelo visto. Não. Onde tá a caixa de munição? Tem uma caixa de munição por aqui. Não, já recuperei tudo que eu precisava. Liga o bagulho aí. Não! Nossa, eu nem vi o zambi do meu lado. Meu Deus. Deixa eu convidar a Ana pra cá de novo. A manhã vai vir a Outlast pro... O Game Pass. E pra eu vou streamar. Dá mó vil, mano. Outlast? É, Outlast. Ok, copia isso. O Doutor fez uma série do... Como é que é? O... Brux de Blair. Blair Witch. Você fez tudo? Vai pra gente. Aham. Estala o bagulho aí pra lá. No final, faltando um pedaço. Tô com medo? Qualidade horrorosa. Oi? Tô com medo? Tô com medo de zerar? Não. Não. Zerei. Só que caiu. A imagem tava ruim. Eu tava fazendo um, aí caiu a transmissão. Tive que voltar e fazer de novo. Aí ficou meio palha. Nossa. Desanima, né, velho? Aí sai dessa bosta aqui. Mas até o episódio 7 ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Eu só fiz aquela parte lá onde ele pega um... Ele pegou uma câmera. Você foi só no início. Ele pega o primeiro vítima. Primeiro vítima. É isso. Aí você só vai morrer. Oh, a gente vai voltar a viver não? Oh, a gente vai voltar a viver não? Eu queria voltar a viver. É porque tem muitos zumbos. Eu queria sair dessa região lá. Pera aí, pera aí. Ah, é nada. Ficou bom. Tá dando dano em você isso aí? Tô matando pistola só pra... A mina não explodiu não, mano. Deixa tudo assim na mina. Aí, ó. Vamos jogar. Ai, nada. Só tá faltando um... Não. 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 É nada. Tem quem, ó. Vai. Ai, é o que tá sowando. Alguém falou com uma coxa que tinha um negócio engraçado porque... Como assim? Caralho. Cara, aí? Tava vendo a tela de alguém. Como que é? Ah, deve ter sido né. Tô telando. Tô telando. Acho que foi o Wesley que falou, tô te telando, tô te telando. Tô te telando aqui, senhor. Tô te telando. O cara não vai voltar mais não, o jogo deles bugou. Não vai pegar uma via não, vai pegar uma via não, vai pegar uma via mesmo. Agora vai voltar, eu acho. Eles vão voltar não abrir. Porra, que castigo, velho. É. Pô, mas até que esse jogo é legal, pô, pra jogar com os amigos assim, é zoado jogar sozinho. Ou com um cara aleatório assim. É jogar sozinho dessa vez. Por mais que a pessoa não curtiu, tá ligado, a mecânica desse jogo assim, mas for só pra jogar pra zoado, da hora. E o que que nós tem que fazer? É, pra se divertir mesmo. De um monte de gente. Não, Lúcio, não vai ir na porta não. Pô, ainda ficou indo, fiquei último ainda. Pô, louco, peguei com 40 mil. 40 mil pontos. Eu só tava, na hora que vocês falaram, eu tava com quantos pontos? Sete? Tava com sete mil pontos. Ai, Drew matou 190 zumbis, vim. Ah, nós estamos terminados, e agora o jogo está completo, nós acabamos de avançar o Flutuco. Aí é o Matador. Mas é que nem o... Onde ele está aqui? O Lércio conheceu o Matador? Ou não? Conheceu. Ah, 1, 2, 3. Estressado. Ih, mano. Não foi. Ah, você tem que trocar o negro, tem que trocar a foto de... Não, não é esse não, 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 não. É o Joker, então. O Joker é o Joker. O Joker é o Joker, o Joker é o Palacios, velho. O Joker é o Palacios, velho. O Joker é o Palacios, velho. O Joker é o Joker, o Joker é o Palacios, velho. É, que é o Joker, o Joker é o Palacios, velho. É, que é o Joker, não sei o que. Vou comprar uma Glock. 20 mil reais, uma Glock. Você chegou a jogar muito com ele? Eu joguei um dia com ele, ele falando que... Eu ia comprar uma Glock. É assim mesmo. Aí eu falei que ia dar 20 mil reais numa arma que engasga. Ele disse, é, se ficar na frente da Glock, eu quero ver ela engasgar. Quero ver ela engasgar. Ah, não, velho. Aí eu falei que a Anya entendia mais de arma que ele, ele ficou puto. Ele não falou nada. Ele ficou bravo, ele levou tudo a sério. Tá ligado, ele comprou um jogo chamado Rush, que eu acho que deve estar apresentando, tá ligado? E ontem, hoje de madrugada, ele tirou uma foto, tá ligado, da tela dele. E ele tava jogando Rush, tá ligado? Porque ele comprou esse jogo. Aí ele falou que é Crian, ele mora no morro. Ah, tá ligado? Por que ele não roubou o jogo? Ele quase já foi o dono do morro, tá ligado? Que dono do morro. Não, é sério. Aí tem um dia que eu tretei com ele, ele falou assim, ah... Eu nem já fui pro mundo do crime, se tu roubar uma bola pra você é muito. Eu falei, ah, esse bagulho não é coisa de homem não, mano. É, eu comecei a falar um monte de coisa pra ele, né? Não, não, é moral mesmo. Depois eu mando lá, tá ligado, meu Deus. Tá ligado. Entendeu? Aí ele foi e falou assim... Aí eu falei assim, olha lá... Aí ele mandou esse bagulho do Rush, né? Aí eu falei assim, olha... O cara é branco, você ia roubar os outros. É, aí eu falei assim, olha lá, o cara é branco, né? Porque a gente resolveu falar que branco é dinheiro, né? Aí ele já ficou todo irritado hoje de madrugada, eu acho que era o quê? 5 horas da manhã. Aí ele veio e falou assim, olha, vai tomar do seu cu, eu tiro, eu uso aí do meu dinheiro. Um bagulho assim, tá ligado? Aí eu falei, aí... Aí eu falei assim, olha, me dá um pouco de dinheiro aí. Aí ele falou assim, olha, vai trabalhar, o bagulho assim, olha, sou vagabundo. Aí ele falou um bagulho... Aí eu falei assim, olha, eu li que ele faz por meio sem fazer nada. Aí eu mandei a carinha chorando. Olha a bazuca. Bazuca, bazuca. Aí ele é o pior que não faz nada mesmo, ele falou. Pega a bazuca que tem aqui, ó. Bazuca? É a bazuca aí. Cadê? É a bazuca, bazuca. Eu acho que ainda vou melhorar isso aqui, velho. Pô, esse movimento é rápido, segurando a bazuca. O que é isso? Eu acho que tem a bazuca. É a bazuca. Dá a bazuca. Eu não vou melhorar isso aqui. A bazuca, eu tô com a bazuca. É a bazuca. E a bazuca! A bazuca, esse bazuca é bocada. Isso, né? O que é isso, o que é isso? A banheiro que tá com a banheira, é realmente boa. Todo mundo tinha válido no baile. Deixou tudo vazio, Baleu. Que é correria, rapaz. Aqui nós é ladrão. Nós é ladrão, deve roubar. Ó, tá faltando outra coisa ali, tu não vê? Olha. Arquirem lá e encontre o lever que ativa o convergente. Pegue-a e a bomba vai ser movida em uma posição. Uma vez que você ativar o lever, o som vai alertar todos os zumbis na área. Então, faça certeza que você está pronto. A bomba não vai funcionar se não há ninguém mais definido. Eu não vou deixar o morto sair. Depende de você, Zé. É, eu vou jogar um pouquinho Red Dead depois desse. Você acabou dos piratas. Deixa o Red Dead por último, Zé. Porque você não sai, então deixa por último. Você já passa os dias tudo aí virado. Ai, se tu entrar na Red Dead agora, tu vai sair só 5 quadradinhos. Ai. Tá muito viciado, Rodo. Caralho. Tem carroça. É até lá no grupo direto. É cada meia hora aí, Sarah fala. Tem carroça. Tem carroça. Tem carroça. Tem carroça, hein. Carroça. Imagina se você estivesse jogando Fifa, hein. Ficinha, Ficinha. Credo, jogar Fifa, hein. E aí, meu Chad desconectou, velho. Caralho. É, as vezes desconecta mesmo. Aí ele fica reconectando a vida inteira, velho. Essa bosta. Esse bicho também é nosso bicho vindo. E aí, ai. Eu não tô fazendo nada. Vendo nada? Tô caçando. Eu tenho que esperar e juntar bem aí se atirar naquele negócio lá da hélice, eles são cegados, mano. O outro grandão lá, não, não, derruba o grandão, pô, não mato, não mato o... Cadê o grandão? O grandão tá lá no meio, tá lá no meio, tá lá no meio, aí ó, bem no meio. Vou tentar quebrar o meu poder dele. Acho que ele foi derrubado. Não, não foi derrubado não, peraí, peraí. Nossa, eu soltei o outro. Agora acho que ele morreu. Tá ajudando mais lá. Não, tem que ter... não foi, não foi, foi o capacito do cara. Nossa, eita, tá caindo, ó. Eita porra, olha o outro aqui. Cadê a bazuca? Não, fio que tava fazendo isso aí no meio. Que legal. Eita porra. Fico com errado, querido? Joguei os fogos lá. Caramba, eu te desculpe. Fico com errado! Fico com errado! Sai da frente, Satanás! É nada que a minha arma tá... Ah, é nada, pô, quase morrendo já. Acho que eu tomei luz, pô. Deu aqui na munição, velho. Faz a munição aqui, não? Tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima, pô. Que merda, pô. É nada. Pô, aqui tem um monte de arma boa, velho. Aqui em cima. No bunker, pô. É, o certo era pra gente tá no bunker, velho. É. Tem que fazer alguma coisa sobreviver até os foguetes se solucionarem. Tem que esperar os foguetes. Pois tá as minas aqui. Já acabaram com as munição tudo aqui. Tá bem que em cima, tá bem que em cima. Cadê, cadê as caixas? A caixa tá ali atrás, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui no centro. Ai! Tem que ver a outra porta aqui também. Tem quantas, pô? Caraca. Tem duas. Caraca, o cara fez 10 multi-kill. Multi-kill. Agora eu tô com mais força que vocês. E pode vir. Aquela bazuca também. Essa porta aqui é uma bosta, hein? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Imagina. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tanto. Não, não tá tudo bem. Tanto, acabou minha bala. dentro aqui, não faz nada. É pra deixar pra nós. Acabou, meu. Tem munição. Tem munição. Não tem? Aí. Não morreu não, filho da puta. Ah, mentira. Nossa, essa arma aqui é mó boa, velho. Morreu o nome dela. O cara morreu, velho. M1. Isaac morreu. Porra, eu tô morrendo pra salvar ele. É, eu atirei em você. Mas tem fogo a mídia, né? Achando que você era zumbi, não sei. Não, não. Eu acho que tem como ativar. A gente tem fogo a mídia, porque... Além de não ajudar, eu vou atrapalhar. A gente tem fogo a mídia. A gente tem fogo a mídia. Não tem fogo a mídia. É outro tanque, velho. Ah, é outro tanque. É, eu acho que tem uns bolinhos ali, eu acho que nessa estoura aqui, velho. Zumbi tank. Zumbi tank. Usos explosivos. No tank. Eu preciso ir Nossa! Mano, eu tomei só um tiro! Tem uma caveirana aqui, né? E... Tem que acertar essas bolas vermelhas, eu acho É Eu não sei porquê que eu cheguei nessa área É, eu não sei porquê que eu cheguei nessa área E eu não sei porquê que eu cheguei no fogo Ah deu... morreu não essa porra? Nossa, é que vete-o fogo nele Tem munição aqui embaixo também, aqui atrás Tem munição, porém O que é isso? e aqui eu tenho minas eu vou estar lá na lateral e não agora é para o outro lado cadê ele cadê ele vai andar para o lado e aí a a a bicho vindo a bicho vindo é um bicho vindo é massa é mato se vingue aí prima vingue-se para mim é o bicho vindo ai não se toque cara quase cai agora é um puxão cara Eu acho que me deixou com essa droga é que... Não! Não é que a gente está fazendo um. Eles foram atingidos. Só a linha que se preparou, e não chegou a linha. Aventura. Estou em posicionamento. É isso. A gente está fazendo um. A gente está fazendo um. Deixe o final de 15 zumbis. Está bem. Estou tentando descer. Achei um figuramento de arma embaixo da ponte. Nossa, está lá em cima. É, eu tive que vir aqui. Legal o bagulho. da missão Nossa, que baixa da porta Ah, morri Alguém consegue vim aqui? Sozinho, sozinho Não tem ninguém aqui Desce, desce, desce Não, não, não pula daí não Você vai morrer Eu pulei daí, morri Eu tô aqui, tô aqui Tá Segura, segura Caraca Tem muito aqui Fudei Descubri a munição Aqui tem uma caixa Eu tô entrando aqui Eu vou pro Bucky Ah, morri Ah, morri Ai, morri Não Não, morri Não, 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 não Cadê o caralho do Bucky? Deve ter uma unha Não, o Bucky Achei Caralho, tá cheio de zombie parrudo aqui, velho Eu preciso subir ali em cima Só que não tem como Tem muito, cara Eles estão subindo a torre A gente tem que subir a torre Só que tem muito lá É de fato Toma aqui Eu parei Eu tô atirando aqui Esses temos que estão pulando Isso, isso, pera Não, não, não Sobe, não sobe Tá todo mundo vindo pra cá Alguém pode ir lá? Eu não vou subir lá não Porque eu não tenho nem aqui Eu tô metendo Vai lá, sobe lá em cima Rodolfo, Rodolfo, chequei lá Aqui, aqui, aqui Achou um bagulho Achou um bagulho Pra direção dele Achou bagulho que aprimorou muito Fala aqui, fala aqui Fala aqui, vai Na ponte? É, aqui, debaixo da ponte Ah, eu já peguei O Rodolfo, pegou? Não sei Tinha falado Rodolfo, você pegou ou não? Peguei, peguei porra nenhuma Tem um monte de zumbi robocop aqui Robocop gay Vem aqui, vem aqui, vem aqui Fala aqui, fala aqui Vai atirar nos pés Fala aqui, fala aqui Só vem, só vem Vem aqui, vem aqui Rápido Aqui, vem rápido Aqui, aqui, ó Aqui, ó Lia, tá vendo o bagulho? Peguei, peguei Boa Peguei o kit game Sobe lá em cima Você que tá com mais vida Sobe lá em cima Lá na torre Tem que ligar os bagulho Cara, tá vendo tudo aqui em cima de mim O que é que eu não preciso, será? Mandar um foguete? Caralho Não cheirou a mão? Era aquela... Acho que acabou o jogo Não Vixe, tem Tem um monte de capítulo Vou sugar Vou dar um buraco É uns quinto capítulo A gente tá no quarto, eu acho Terceiro, eu acho, não? A gente tá no quarto A gente tá no quarto A gente tá no quarto A gente tá muito ainda A gente já tá peidando já no começo Tá pegando pra caralho Pera aí Pô, eu... Ah... Um sniper que tem ali A M1 Que tem que usar na M1 Conquistinha, mais uma Ai Subiu de posta, assassino Também, tô level 14 Bora pro Cia? Sabe Tem mais alguém pra jogar Cia com a gente? Sabe? Ah, tem Ah, não Ele não gosta O Chucky O Chucky é viciado Convida Convida ele pro grupo aí Ele tá no airframe Ele tá no airframe Ele tá jogando sozinho Convida 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 Ele também O Rodolfo Aí convida Nós três Ele já entra direto Sim Hum, hum, hum Ele ainda jogou bastante Assim O próximo Ah, mas esse joguinho aqui é divertido também É É É É É É É É O Petty, era um zoo, e é fora do território de resistência. A espada que nos enviamos vantávamos, então perdemos por enviá-los. Agora, não há escolha. Para descobrir o que esses mestres estão a fazer, nós temos que ir! Você faz live direto também, ou faz? Oi? Você faz live direto também? Ah, de vez em quando. Faz live para mim mesmo, só para me arquivar mesmo. Be careful squad, nosso intervalo no zoo é limitado. Eu não sei o que você encontrará lá. Wolfenstein. Já jogou em Youngblood? Sim, estou jogando, comecei hoje de manhã. Mas você está jogando? Sim, estou jogando sozinho. Tô louco, eu estava pensando em baixar esse jogo hoje. Eu curto pra caralho, ué. Dá para nós jogar, é um modo histórico, operativo. Pode ser, eu estava lá, a Sophie morria toda hora. É da hora, eu curti demais. Bom, vou quitar desse jogo aqui. Eu já saí, já estou saindo. Eu nunca vou jogar do Brawlhalla, né? Vocês vão querer jogar assim ou um jogo mais... Tipo assim, se for jogar o... Como é que fala? O Project Winter é mais tenso, tá ligado? Porque só vai ter nós três e vai ter um monte de cara desconhecido, então... É muito louco, mano, de fazer amizade. É muito fácil pegar amizade mesmo com o jogo. No Brawlhalla? Não, no... É, no Brawlhalla também. No Project Winter. Só entra BR. Tipo assim... Todo mundo tem que ter fone. Os caras só jogam que jogo quem tem fone mesmo, tá ligado? Ele entra nego direto. Caras boas, cara... É, a gente tá esperando os caras aí pra... Baixar, aí... Baixar não. Entrar pra jogar... Peraí, você tá falando do quê? No Project? Esse aí que você falou, é... E o Brawlhalla? Caramba! Você viu que é o Brawlhalla? Não, sei nem o que que é. Você já jogou... Ou você já ouviu falar de Super Smash Bros? Não é jogo de celular, não? Super Smash Bros, você nunca viu? Não, é Brawl Stars, não. Super Smash Bros é tipo... É aquele jogo de luta em 2D da Nintendo. Tem do King Kong, Mario... É de luta. Zelda... Não sei se você já ouviu falar. Não, não tô ligado, não. É um jogo mó antigo e tem os novos também. Aí o Brawlhalla é do mesmo tipo, tá ligado? É um jogo de luta. Depois você pesquisa aí. Ele é 600 Mega, mano. 500 Mega. Mas dá muita... Muita criancinha jogando. Não, pior que não, mano. Criança mesmo no console que joga. É... É... Minecraft. Minecraft Fortnite só tem isso. Minecraft Fortnite. É só isso, mano. É. Os caras só tem isso nessa merda. É só... Não, velho. Os caras compram console pra jogar Minecraft, velho. Já deu a época, já deu 3060. Eu já jogava no 360. Eu já jogava no 360. Não, eu já... E... E aquelas que... Tem as que ganham computador gamer top lá. Nossa, é verdade. É, os caras pegam pra jogar Minecraft, mano. Bom, vou encerrar minha live. Tchau. 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 Tchau.